Moridade Ai que dá no meu coração Não consigo mais viver sem ti É tão ruim sem ter você pra mim Eu sei que te vai doer Que te vem sofrer O mais é que eu achei sem pensar Eu fui de abencer Mas o que passou, passou Hoje eu quero te Me dá só mais uma chance Eu vou te dar assim Ai que soliante Ai que dói, dói, dói Obrigado, amor Não consigo mais viver sem ti Ai que dói, 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 dói Não consigo mais viver sem ti Eu sei que te vai doer A gente não consegue mais viver sem ti Eu sei que te vai doer Eu sei que te vai doer A gente não vai doer De ao meu ser Mas o que passou, passou Onde eu quero te Volta pelo amor Não me deixe assim O nome que você é O seu amigo Não sou positivo Não tem teu lugar Não tem o que fazer Não tem teu lugar Ai, que sonho Ai, que estou Ai, que sonho Eu vou Ai, que amor Amor sem uma Diversidade É da Olho Você tá Com o que tu vó